E aí galera, beleza? Aqui é o Juninho e tá começando mais um vídeo de The Isle, estamos aqui eu, Vortex, Lucifer, Magna e Maxwell juntos, estamos a Gangue dos Ceratos. E o que a gente tá fazendo aqui? A gente tá tentando sobreviver, é normal, o jogo é um survival, o que a gente faz? Sobrevive. E aí galera, beleza? Beleza, e aí? Eu não caiu não. E aí? Não, não caiu não. Eu tô com sede, bora beber água. Bom, aqui a gente vai começando a missão, ó, resgatar o Magna, que tá cercado de Carnum, Uta, Spinosauro, Hippo Rex, Hippo Triceratox. E a nossa situação também não tá boa não, tem uns ala aí. É, o problema é que tipo, o Magna, se aparecer o Hippo Piscitaco, ele tá morto. Aí não, aí não pode. Não, mano, apareceu até Magna Spinos aqui, mano. Vem Max. Vem Max. Não, Max. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. É, porque o Serato, ele tem... E na oficina, ele tem instinto. O Serato, quando jovem, ele já começa a acabado pra jovem corredor, atleta. Hum, hum. Não aguenta correr. Fome aí, Julinho. Fome aí, Julinho. Eu errei. Água. Eu sou barulho da água. É que churra? Ah, não consegui matar a bagunça. Não é eu. Água. Alô, vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Sim, sim. Água é vida. Água é tudo. Edu, meu Deus. Max, olha gente, aqui tem água, hein. Água, Deus. Deve ser pelo trauma esquerdo, pô. Nossa, está tomando dano já. Comecei a tomar dano aqui, ó. É o que eu fiz aqui? É, eu vi. É, eu vi. Estou ousado, rapaz. Olha a gente está aqui. Olha um safe, olha um safe. Aqui é safe, onde a gente está. Edu, eu estou morto aqui. Já aconteceu isso. Corre, corre, corre. Olha o cara ali, ó. Espera, tem um cara mesmo? Tem, aqui, ó. A gente pega ele. Pedindo a regra, né. E aí sabe o que ele não pode com a gente? Ele está machucado, ele está muito machucado. Ah, coitado. Não, deixa ele viver, deixa ele viver. Deixa ele viver. A gente precisa de comida. Ah, eu acabei de matar. Mas vai matando a água. É, sai da água, cara. Por favor. Mas se bem que eu acho que é tão raça que dá para comer. Tá quase para sumir. Água. Só vai querendo pausar em luz de ninho. Gente, lá vem um halo. Lá vem um halo. Halo, 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 halo. Meu Deus. Ai, ai, ai. Tem cara de raça. É, mas na água talvez ele não consiga. É. Desprezo na água. Eu me escondi já, mano. Eu também. Cuidado aqui, 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 aqui. Deidando. Perto da gente. Passou reto. Foi só um? Só um? Eu só vi um? Tá bem perto, tá bem perto. Tá bem perto da gente, mano. Acho que eu vou atacar ele de surpresa, hein. Você é louco? Fica espanhado. Isso aí é aí, Max. Sucesso, mano. Ah, ele foi embora, ele foi embora, ele foi embora. Certeza? Ele tá atacando alguma coisa ali. Então eu vou deitar de novo. O que vocês vêm me fazendo, cara? Ah, ele matou, ele matou algum bicho ali. Tô vendo ele. Ih, é bicho pequeno que ele matou, é bot. Não deixa ele ver vocês. É um bot. Parece ser um outro. Acabou, acabou, falou, vou me esconder, tchau. Tá bebendo água. Ele bebe água, cuidado. Nossa. Essa pessoa aqui, nossa gangue é braba demais. É, mano. Pô, espero que ele dia pra gente ver nossas cores, hein. Vou matar os rex aqui do servidor. Gente, para, 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 para. A pegada aqui na nossa direita é grande. Alô. Alô. Alô, vem, Vortex, sobe, Vortex, vem. A pegada indo pra esse lado aqui, grande. É as minhas, caramba. Não, não, do nosso lado. Aqui, ó. Estava exatamente aqui. Carcaça, Edu, carcaça aqui, ó. Grande, Edu. Peraí, o quê? Tá, volta, volta, volta. Tem dois espinos. Tem dois espinos. Deus. Cara, ainda bem que eu consegui enxergar, velho. Eu falei que tinha uma pegada enorme. Eu falei que tinha uma pegada enorme. Bota, tá, tem dois espinos. Os alô estão bem aqui, meu. Tem outra coisa. Tem outra coisa aqui. Tem outra coisa aqui. Alô, Alô, Alô. Alô, Alô. Corre. Alô. Ninguém quer pegar o alô, não? Foi o top, hein? Bora. Se for só um, é, vamos. Se for só um, vamos. Tem alô aqui embaixo. Alô, 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 direita, direita. Alô, direita. Alô aqui na nossa frente, ó, Vortex. Tô à frente. São dois, são dois. Os espinos. Espino, espino, tá no bot. Espino, tá no bot. Espino, tá no bot. Que? Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Corre, máquina. O que houve? O que houve? Morre! Morre! Vaza, vaza, vaza Ele é rápido, ele é rápido, dá pra fugir não Dá pra fugir não Tá vendo alguém? Grudei, grudei, grudei Ai, tomei, tomei Matei, matei Boa Não 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 Obrigado, Vortex Vamos perder a caixa Vamos apertar o 4 e correr? Vamos, vamos Tô ferida, tô ferida Já enchei mesmo pra perceber a água Eita, caralho Vem, 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 vem Vaza, vaza, vaza Matou forte esse halo mano, achei que ia ser uma coisa Pois é Ele não dá 100% não É, não me deu tanto dano Os spinos já comeu o halo, tá aqui a carcaça de halo Dá pra gente comer, acho que dá Então, mas É Boa, vem Dá pra comer a carcassinha hein Pera aí, deixa eu ver Dá mesmo Tem que chegar por último Dois spinos, dois spinos Com a pocinha Seis dilos Seis ou sete dilos Tô vendo aqui Os spinos viu a gente, tá virando aqui Vai gente tá de chose Olha o Dino mesmo Os Dino Spin, 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 spin Corre! Grito minha pra caça Eu acho que ele nem consegue comer massa Eles não comem mais Eles não comem mais É casal, eu falei que era casal É, eles vão vim, eles vão vim Eita, bem machucado que eles spinos lá Os dilos vai vim, hein O que é aquilo, o que é aquilo Espino! 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 Corre! Corre! Vortex sai! Vi que ele ia vir ali por cima Vai me pegar, vai me pegar Quase me pegou, deu um olé nele Vortex, você passou por uma Deu um olé nele Deu um olé nele, mas ele vai me pegar Quase, 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 quase Quase, quase, quase Você vai ver no meu vídeo como foi triste Vortex, sai daí Vortex Ah, tem carcaça aqui porra Isso aí, ele tomou a nossa carcaça Eu não sei Cuidado aí Vortex Eu falei Eu falei pra sair que esses spinos Não tão ligando não Volta, sai daí Tô tranquilo Volta, sai daí Tô tranquilo Meu Deus Os spinos já acabaram de quebrar uma regra Não adianta tudo isso Se não tão ligando Ele tá descendo Ah, pra mim e na minha tela Ele tá vindo Ele tá vindo Ele tá voltando 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 Mano, eu vou dar uma mordida nesse spinos Não faz isso, não faz isso Não faz isso Ele só vai girar e vai te atacar Eu fiz o treinamento com os barcos de bloco Pra cá Mas não sei lá O nosso tamanho Espinos só um Ó Ó Eita E o Botain vai ficar parado ali mesmo Bora, 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 bora A minha fila Vamos por Dilo! Vamos por Dilo! Tem carcaça! Tem carcaça! Tem carcaça! Tem carcaça! Olha o Espírito em direção de vocês! O Espírito está vindo! Vamos embora! Está ameaçando! Pega o Dilo! Pega o Dilo! Tem nem o que falar! Pega o Dilo! Tem o Dilo correndo junto com o Serato! Afuga louca! Muito bom! Vai Magda! Sai Zora virou todos os amigos! Não vai! Acertei um! Mas tu já grudou em um aqui! Matou! Matamos um aqui! Matou! Vazou! 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 Ah... Spawn Kill não é contra as regras aqui! Sra. Vazou! Vazou! Vai! Vazou! Vazou! Arran, o Espino vai entrar! Está veneno! Vazou! Espino está veneno! É, tem um estego que teleportou aqui é de mim. Pô mano, de novo esse espino mano? E Maxwell? Tá machucado hein, monego? É, sim, deu um sangramentozinho, uma gotinha. Matou um ulti depois do que? Um undido. Olha lá na frente, olha lá lá. Lá embaixo, aqui ó, nessa direção aqui ó. Ih, é o que aquilo? É um diabo? É um ava? É um diabo ou um ava? É um ava porra. Vai ser tão grande assim de longe? É um ava! Meu Deus, se eu me enganar do miragem. Olha o Uda aqui de novo. Pô, mas o ava não é bot não. O ava não é bot não. É bot não, não é bot não. Não mata não, não mata não. Não mata não. Deixa ele, pelo amor de Deus, tadinho. Tem Uda aqui. Uda, Uda, dois. Uda. Ali, 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 ali ó. Três, quatro. Acho que eles não viram ainda. Opa, tem mais, tem mais, tem mais. Mata. Vem pela água, pega, 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 pega. Morreu. Mano, matar Uda é muito fácil. Matei, matei aqui já. Desatento pra caramba. Esse aqui dormiu no ponto. Ó, tem um fiatinho. É. Easy demais, Zez. Não é fácil comer. Tem muita cara na frente. Tem essa... Mano, dá pra dar pra curar. Opa. Eu só tô aqui, eu só tô aqui ainda. Tô tão rápido que eu vou buscar essa outra. Meu Deus, o Mike, pelo amor de Deus. Quanto mais, melhor, né, Fih? É. Parece que eles tão se juntando com outro grupo de outra ali. É, parece mesmo. Maga, você tá indo pra onde sozinha, Maga? Tô só olhando, não. Maga, a gente nem terminou isso aqui. Tu já quer atacar. Eu tô olhando ali, tá cheio de Uta ali em cima. Olha, eu vou morrer. Um mínimo dos três. Um mínimo dos três. Um mínimo dos três. Ali. Parece que tem um rex surdo aqui na floresta. Vamos caminhar, Maga. Maga, para, Maga, esquece. Vambora. Não é pra caçar. Essa é a fome cheia. Tem que ser o realismo. Eu sei que tem realismo. Acho que esse daqui é meio antigo. Tem que ficar. A gente não tem necessidade de matar nada agora. Só se vier pra sentir a gente. Gente, vamos assim. Eu realmente vou mudar o servidor pra realismo. Por quê? O Magna retirou a minha dúvida do por que todo mundo fica matando toda hora. Só porque tá o nome semi-realismo, você quer ficar matando. É, né? Ah, mano. Olha esse Uto aqui na minha frente e você... Magna, descontrola. Mas é muito saborioso. Para, cara. Sério, para com isso, mano. Joga na moral. Tá chato. Não precisamos de um assassino no grupo. Como não? Você vai ser o... Porque a gente se vira. A gente não quer um assassino 100%. Você sabia que você é o próximo? Sabia que eu vou sugar sua alma se você tentar? Eu vou colar. Edu é profissional. É carteirinha, papel, medalha. Apertem o dois. Apertem o dois. Não dá dois. É a tradução do Zalo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Mata o Luxo. Ele tá com pouca vida. Tá sem freaky de camarote. Pronto. Agora vou encerrar o V. O Juninho quase foi também. Porra, você começou a me morder do nada, caralho. Tá deitado e você me morder do nada. Ele me mordou com nada também. O Voltax também tem, o Voltax é o dono do BlackHole, o link vai estar na descrição também, inclusive o link do BlackHole pra vocês poderem entrar lá e jogar, né, porque você entra lá, você joga, você não quebra a regra e você não toma ban. Simples. Igual a Crispeen. É, igual a Crispeen, teve o Crispeen tomou ban, que é agora que tá fazendo merda. É, mas então galera, não esqueça de checar os links na descrição e me seguir na Twitch, quando eu atingir mil seguidores eu vou fazer 12 horas de live, então corre pra lá, vai me seguir na Twitch, me seguir também no Instagram e checar os links do meu Discord e a minha página no Facebook. Então, é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham gostado com vocês e valeu!